Boa tarde, muito obrigado por me receber na sua casa todos os dias de segunda a sexta, um e quarenta e cinco da tarde aqui na TV Tribuna SBT. Também o Fábio Flores. Boa tarde, Rocine. Boa tarde, Toinho. Boa tarde, Bençatil. Deus te abençoe. E a banda Settlist. A banda mais bonita, Fábio, do Estado? Não. A banda mais bonita de Aribiri. A Aribiri, isso é um bom bando. Bonita no sentido de musical, né? Só nesse. No sentido de beleza física, aí não vai muito, não. A hora vai chegar, legal. Nesses 30 anos da TV Tribuna, a gente hoje vai falar de viagem. É, viagem. 30 anos. Viagem, eu lembrei de uma história de um casal amigo meu, que casaram com 30 anos de idade cada um. Eles foram viajar e chegaram em Florianópolis e estavam lá na Jureirei Internacional, ó. E eles estavam lá em Jureirei Internacional jogando golfe. De repente, a mulher deu uma tacada de golfe, aquela bolinha quebrou o vidro de uma casa. Eles foram lá pedir desculpas ao dono da casa e dizer que iam pagar o vidro. Quando entraram, tinha um senhor sentado numa cadeira e uma garrafa quebrada. Ele disse, ah, me desculpe, eu quebrei o vidro da casa do senhor. A minha mulher deu uma tacada. Aquele senhor olhou e disse, não, eu que agradeço, eu sou um gênio. Estava dentro daquela garrafa e vocês me libertaram depois de mil anos. Ah, que legal, é mesmo? É, vocês podem pedir alguma coisa, um desejo que eu atendo. Aí o cara olhou e disse, ah, nós casamos, a gente gosta muito de viajar, a gente queria viajar o mundo inteiro, queríamos ficar milionários para viajar. O Júlio olhou e disse, então, vocês têm 10 milhões de dólares na conta de vocês a partir de agora. Aí disse, ah, muito obrigado, a mulher. Ah, muito obrigado. Só que, como eu passei mil anos naquela garrafa, eu queria pedir uma coisa a vocês também. E aí o cara olhou e disse, o que é? Se eu mil anos sem ver mulher, eu queria que você deixasse eu ficar com sua mulher, pelo menos, assim, uns cinco minutos, ali em cima do quarto. Aí o cara disse, é, meu amor, não tem problema, ele deixou a gente milionário, vai lá, ninguém está vendo. A mulher subiu com ele para o quarto, quando desceram. Aí ele olhou e disse, vocês têm quantos anos? Cada um? Eu tenho 30 anos e minha mulher também tem 30. Vocês ainda acreditam em gênio? Então, cuidado em quem você acredita, cidadão, né? Por isso, já que estamos falando em viagem, é, claro que com menos de 30 anos, é, ela, maravilhosa, a mulher que vive aí na estrada, a mulher, apresentadora do Tribuna na Estrada, a linda Lilian Jani. Ah, que maravilha. O Rossini, eu acho que a música não faz jus à entrevistada. Ah, é? É. Tem alguma outra música? Tem que ser outra. Mas eu gostei tanto, achei elegante, eu quase desfilei aqui. Um, dois, três e... Tribuna na Estrada A vinhetinha. Só que a vinhetinha com o Fábio cantando, não sei o seu programa, não ia ter audiência, não. Mas você sabe o que é engraçado? A gente usa essa vinheta já há 10 anos no programa, né? A gente só vai trocando a parte gráfica, mas a musiquinha é sempre a mesma, porque as pessoas criaram uma identidade com essa vinheta. É legal isso, né? E o pessoal do TN sai para gravar, diz que as crianças cantam Tribuna na Estrada É, porque pegou. Quem gravou isso? Quem gravou isso? Eu e Jacaré. Ah... É a minha voz mesmo, né? Eu imaginei que seria a sua voz mesmo. E a guitarra é do Jacaré. Porque além de apresentadora, a Lilian Jani é uma grande cantora. Inclusive, eu queria pedir a você, no final do programa aqui, para a gente tocar alguma coisa com a banda e você cantar. Ah, que delícia. Eu vou adorar. Vai ser maravilhoso, né? Porque Lilian é filha de um grande cantor, um cara que fez história aqui no Espírito Santo, no Brasil, Chiru do Sul, que faz história ainda, porque acaba de lançar um negócio aí, né? Um CD novo. CD novo? Um espetáculo. Você quer o DVD? É, na minha opinião, o melhor CD da carreira dele. Ah, que legal. Estou com saudade dele. Vou trazê-lo aqui. Ah, traz sim. Qualquer dia eu vou convidar o Chiru para vir fazer. Vai ser uma festa, certamente. É, eu adoro, adoro. Inclusive, quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, fiz o programa do seu pai, participei e tal. Chiru na TV na época. Ele é maravilhoso. Estou com saudade dele. Lilian, eu vou conversar muito mais com você, estrada, de viver na estrada. Você viaja muito. Tem história dessa. Tem muita história. Inclusive, essa historinha que eu contei no início aqui, você já deve ter ouvido muitas histórias assim, né? Bastante. Mas eu pago muito mico, né, Rocinha? Eu sou muito desastrada, eu esbarro nas coisas, eu caio. Acho que é o tamanho, né? Eu sou grande demais. A Karina também tem esse problema, a nossa produtora. Ela também tem esse problema de cair muito. Acho que é porque ela é grande demais, deve ser. Eu sou meio songa-monga. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar muito mais com Lilian Jane aqui no Bom de Papo. Vamos ali no comercial rapidinho com a banda Sete Lixos. Já, já, a gente volta. Toninho, você imagina uma clínica odontológica que tem todas as especialidades do mesmo lugar? Sim, a certa odontologia. Muito bem, a certa odontologia evita de você estar passando de dentista em dentista. Lá tem todas as especialidades. A certa é muito séria. Há quatro anos no mercado capixaba revolucionando o sorriso dos capixabas. Inclusive, tem três unidades. Na Serra, em Vitória e em Vila Velha. Eu mesmo já fui na certa e revolucionei o meu sorriso. Vamos colocar uma foto minha antes e agora. Gostou do resultado? Eu adorei! E você não pode deixar de ir na certa porque a certa odontologia eu indico. Liga agora e faz uma avaliação. 3315-2125. Ou acessa o site www.acertodonto.com.br Banda Sete List. Legal. A Lívia e a Jânia gostam de dançar um forrozinho que eu já dancei. Eu sou forrozeira. É bom demais. De pai e mãe, né? É, isso é muito legal. Inclusive, a gente falou do teu pai, que é o Chiru do Sul. E também a tua filha. A tua filha é DJ, né, cara? DJ famosíssima aqui no estado. Eu fiz de tudo pra ela não entrar na área artística. Queria que fizesse engenharia, medicina, sei lá. Mas quando tem na V, não tem jeito. Ah, não teve jeito. E ela partiu sozinha. Eu nunca estimulei nada, nunca incentivei, nunca coloquei a mão em nada da Jéssica. Ela se virou sozinha, começou a ser locutora com 21 anos, né? Hoje ela é locutora da Rádio Cidade. Você começou muito cedo também, né, Lívia? Ah, eu comecei com 9 anos. Meu pai começou a me explorar com 9 anos. É, eu também já explorei os meus também. Mas eu sempre amei o que eu fiz. Nunca pra mim foi forçado. Ao contrário, sempre é uma brincadeira quando você é criança, né? E pra mim foi uma experiência. Eu sou o que sou hoje, graças ao que fiz, né? Com certeza. Mas aí, como é que foi essa transição? Você era cantora, de repente você virou apresentadora de televisão, 11 anos que você faz o Tribuna na Estrada. Mas eu já fazia rádio, né? Do rádio pra TV é um pouco mais fácil, né? É verdade. E eu comecei a fazer rádio com meu pai com 12 anos de idade. Papai viajava e eu ficava sozinha apresentando o programa. Na Rádio Tribuna. Lá atrás, ó. Ah, que legal. Aí, da Rádio Espírito Santo foi pra Rádio Tribuna, da Tribuna pra Gazeta. Eu fiquei muitos anos na Gazeta. Ah. Aí fiz Litoral. Porque você partiu o programa na Gazeta M, né? Foi. E eu fazia Rádio Vitória também naquela época. Enfim, eu já passei por várias rádios, né? E a rádio é uma cachaça boa. É, a rádio é o início. É uma delícia. Eu digo isso, quando as pessoas falam, ah, não sei o quê, começa no rádio. Depois você vai pra televisão, né? Porque o rádio é uma escola, né? A gente aprende muito. E eu digo o seguinte, nem todo mundo que faz TV consegue fazer rádio. Mas, provavelmente, toda pessoa que trabalha com rádio, ela vai ter uma facilidade em trabalhar com televisão. É, nem todos, né? Porque tem uns locutores que não são muito bonitos, né? A voz é bonita. Geralmente não é bonita. Porque a rádio dá esse feeling, né? Na gente. E pra mim, a escola é rádio, realmente. É, as rádios transmitem online também, né? Eu acabei nem te respondendo. Assim, como que eu entrei em TV? Primeiro foi com o papai, né? Certo. Ele apresentava um programa, eu assisto na TV, e eu fazia produção e as matérias externas. Aí, quando o papai foi embora pro Sul, porque ele ficou uma temporada em Santa Catarina, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu trabalho com o meu pai desde nove anos de idade. Quando ele foi embora, e eu não quis ir, eu fiquei sem meu chão, né? Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, eu procurei o Ricardo Show, com um projetinho debaixo do braço, que, na verdade, era de gastronomia. Por isso que você gravou com o Tonho, né? Porque era de gastronomia, o piloto, né? Sim, a ideia era de gastronomia. Mas, aí, conversando com o Ricardo, não, a gente tem uma ideia de um programa de agronegócio, blá, blá, enfim. O programa começou como sendo de agronegócio. Mas, vem cá, o programa era de gastronomia, por quê? Porque você era gordinha. Eu era. Você era gordinha. E, de repente, hoje... Menina, eu cheguei a pesar 130 quilos. Eu lembro disso. Quando eu te conheci, você estava assim. Aí, de repente, hoje, você é uma musa da TV. Mas, eu tenho marombeira, né? A gente, quando faz 40, se cuida mais. 40? Eu? Eu? Eu tenho 44, meu bem. 44 já? Bem vividos. Pelo amor de Deus, hein? É. 44? Ah, eu falo com o maior orgulho. Porque eu acho que quando a gente se cuida e quando a gente é feliz, a gente convive também numa boa com a idade. Sem problema. E, assim, essa transição de gastronomia que você queria inicialmente... Para agronegócio. Para agronegócio. Mas, aí, você terminou na estrada... Virou turismo. Terminou na estrada viajando. A escolha foi boa. Você está feliz. Você viaja demais. Como é essa? Muito, muito. Eu amo o meu trabalho, né, Rossini? E, assim, eu vou reclamar do quê, gente? Estou sempre viajando, conhecendo... Conhecendo coisas novas. Conhecendo novas culturas, pessoas novas na vida da gente. É uma experiência... A cada viagem é uma experiência nova que a gente traz, né? E o público... Até pensando nisso, tia Lília. Meu sonho, assim... Até pensando nisso, meu sonho, assim, é ser igual a você, sabia? Viajar? É, bem viajado. Bem viajado. Eu achei igual a você. Eu pensei que você queria ver uma mulher também, rapaz. Mas, se for lindo e louro igual a ela, qual é o problema? Quer ver uma sonha. Qual o problema, né? Então, Lília, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho a gente volta com mais papo. Eu quero, inclusive, saber de algumas histórias dessas viagens. Mas eu queria também te dizer que a gente podia fazer uma pegadinha com o teu pai, né? Podia ligar pro teu pai aqui. O que é que você acha? Acho ótimo. Fazer uma coisa diferente. Porque ele é meio estressado, que eu conheço. Ele é meio bravo. Ele é meio grosso. De repente, ele pode ficar bravo. Gaúcho grosso. Então, no próximo bloco, a gente volta no Bom de Papo com Lília Jande. Vamos ali, volta rapidinho. Banda Sete Liste. E eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta do meu rá, 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 rá. No lepo, lepo. É tão gostoso quando eu rá, 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 rá. No lepo, lepo. Legal. Legal, de volta aqui no Bom de Papo pela TV Tribuna SBT. 1h45 da tarde, segunda a sexta. Você tem um compromisso comigo e hoje com a Boa de Papo Lília Jande. A gente estava falando aqui e eu queria saber que você... Eu queria saber de você uma história engraçada aí dessas viagens do Tribuna da Estrada. Eu estava falando, são tantas histórias, Rocine. Principalmente de eu trocar dia de viagem. Eu sou mestra pra fazer isso. A gente já cansou de ir pra aeroporto e não era o dia da viagem. Você está de sacanagem, sério. Sério. De ter fan tour, por exemplo, pra fazer no interior. Eu chego, fico esperando nada da van chegar, nada quando eu vou prestar atenção no ano. Enfim, isso é normal. Esses micos pra mim são normais. Agora, já aconteceu de eu fotografar nos Estados Unidos com fã me confundindo com Cameron Dias. Mas o pior que parece. E eu fotografei. O pior que parece, porque ela é linda também, né? Não, mas assim, há um tempo atrás, né? Há um tempo atrás. Mas eu fotografei e vou explicar que eu não sou? Não vou explicar. Tá certo. E outra vez na República Dominicana me confundiram com uma tenista russa. Ah. Que eu também fotografei e dei autógrafo. Verdade. Te confundiram com quem, Fábio, já? Já me confundiram muitas vezes com o Edson Cellulare. Muito, muito. Inclusive, dei autógrafo algumas oportunidades. É sério. Aí é melhor a gente mudar o assunto. Edson Cellulite. Edson Cellulite, pode ser, tá certo. Eu vou ligar pro teu pai agora. Vamos ver. Vou fazer uma ligação, você me deu o telefone dele. Sim. Eu vou ligar pra contratar um show dele, entendeu? Acho que ele não tem. Cachezinho bom, 70 reais. E sabe uma coisa que o papai odeia? Piada de gaúcho. Ah, é? Isso, uma vez fizeram uma piada que ele quase voou no homem. Sério? Não tinha intimidade com ele pra fazer uma piada de gaúcho, né? Porque as pessoas adoram fazer piada de gaúcho. Então deixa eu fazer uma piada de gaúcho com ele. Nossa, ele fica nervoso. Vamos ver se ele fica bravo. Chiru do sul. É o bravo de papo aqui no Bom de Papo. Ô, Cine, cachezinho de 70 reais bombando quatro horas só de espetáculo. Nossa, tô calando em quatro cachezinhos. Tô ligando pra Chiru do sul, hein? Oi. Alô, é o seu Chiru? É, senhor. Seu Chiru, tudo bem? Tudo. Meu nome é João Pedro. Fala, João. Eu sou, eu tenho uma casa aqui em Serra Dourada. Hum? E eu queria contratar o senhor pra fazer um show aqui com a gente. Hum? Quanto é que o senhor tá cobrando de cachê? Depende do dia. Não, é um sábado. Eita, pá, sábado eu tô também lotado, velho. Tá rodado? Tá, a agenda é lotada. Ah, tá, porque o senhor falou rodado, eu tive até susto, porque todo gaúcho é rodado mesmo, né? Ah, todo, velho, sim, velho. Rodado é 54 anos de estrada já também. Tô muito rodado. Não, eu pensei em outro sentido, porque todo gaúcho é rodado, aquela coisa que o pessoal fala que gaúcho, mas... Mas o senhor não é não, o senhor é o gaúcho macho, né? Todo gaúcho é macho, velho. É debaixo do outro. É, exatamente. Você tá me querendo pra quê? Data mais ou menos? Não, eu queria agora pra maio. Maio, né? É, um sábado de maio. Deixa eu ver aqui como é que eu tô em maio, velho. Só ver uma coisa aqui. Maio, 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 maio. 2, 9, 23, fechado. Tá interessante. Eu só tenho a data do dia 16, que o cara reservou até ontem, não ligou. Então é essa mesmo. Essa mesmo que a gente quer. O senhor tá cobrando quanto pra fazer? É o que que é? Um baile? É um baile, é. Não, isso aí não importa pro senhor. Eu quero saber quanto o senhor cobra de cachê, né? Então tá bom. Eu tô no saco de dinheiro, porque eu não quero tudo dar prejuízo, né? Ah, é verdade. Mas quanto é que o senhor tá cobrando? No sábado, no mínimo, é 2 mil. 2 mil? No mínimo, é 5, 6 o meu show. Mas, 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 mas o senhor Chiru tá muito caro, porque eu... Então, tem muita gente pra acabar. Eu não, velho. É, mas o senhor... Eu tenho mais o mesmo contrato aqui, não tem nenhum mesmo de 5 mil. Não, mas assim, Zezinho da Sanfona, ele, ele vem aqui toda semana, a gente paga 200 reais. Aí ele... Mas, mas eu trouxe bem o Zezinho, que eu não faço, mas não boto uma bota por 200 reais. Mas o senhor não tem esse nome todo pra, pra gente pagar 2 mil, senhor? Eu, eu, eu tenho um show no outro lugar por 3. Não, então o senhor vai fazer lá, porque aqui só dá pra gente pagar 200 reais. É 200, eu cê tava... Hein? Mas eu não tenho culpa se o senhor não fez sucesso esses 30 e poucos anos que o senhor toca, né? Mas o que que não faz sucesso? Eu não paro, não tenho nem renda. Só tenho uma data aqui vaga. Mas ninguém escuta mais falar do senhor, o senhor tá fora da mídia. Mas não tem problema, não tem problema. Não sei, eu preciso escutar, os outros escutam e me contratam, velho. Não tem problema nenhum. Eu não vejo o senhor tocar em lugar nenhum, sinceramente. É claro que eu não toco por 200. Então, 300, 300 e não se fala mais nisso, 300. Boa sorte vocês aí, boa sorte. O senhor vai tocar por 300 ou não vai? Não, senhor. Muito obrigado, até logo. Tchau. Mas o senhor não vai tocar em lugar nenhum, senhor Chiru. Então, vamos fazer o seguinte. 320 e não se fala mais nisso. Rapaz, eu pago 200, eu conto cada música o meu, rapaz. Como é que eu vou tocar? Eu toco de graça no asilo do velho. Toco na paz de graça. Então, toque de graça. Então, toque de graça pra gente aqui. Toque de graça pra gente. Agora, em bailão, casa noturna, nem falar. Eu tô com pena dele. Mas, pelo amor de Deus, toque de graça com a gente aqui, senhor Chiru. Tá bom, querido. Só pra gente conhecer o trabalho do senhor, porque ninguém conhece o trabalho do senhor. Conhecer o trabalho do senhor entra no Facebook, tem um milhão de coisas. Onde você quiser. Eu vi no Facebook, o Facebook do senhor só tem uns 102 seguidores. Quanto? 102. Então, você tá mais por fora do que cu de porco. Eu tenho 15 mil. Com um abraço. Independente do negócio, um abração pra você. Ô, senhor Chiru, peraí, só um minutinho. Não, não, não. Não tem negócio com você. Eu quero só sua amizade, acabou. Tá bom, querido? Mas, senhor Chiru, um minutinho. Ô, senhor Chiru. O cara que te falou isso, manda a... Porque não existe. O senhor tá chamando Zezinho da sanfona de tecladista de... Ô, senhor Chiru, peraí um minutinho, rapaz. Sabe quem tá falando aqui? Quem tá falando não é João Pedro, não. Quem tá falando é seu amigo Rocine Macedo. Estou aqui com sua filha Lilian Jani. Estamos aqui no Bom de Papo. Não, seu... Você sabe que eu sou seu fã, você sabe que eu gosto muito de você. Eu quero, inclusive, lhe convidar pra vir aqui no Bom de Papo ser entrevistado por mim. A pessoa tá te esperando. A sua filha tá chorando de rir aqui. Eu tava pensando, rapaz, a como, porra, uma pegadinha comigo, não é possível, né? Fala com ele, Lilian. Ei, pai. Eu te amo, tá? Pai, não manda a... Você também não... Ele não liberou nem você, Lilian. Um beijo no seu coração, Chiru. Fica com Deus. Sucesso, meu irmão. Vai ser só pi, pi, pi essa conversa, né? Cara, que louca, cláu, galera. Rocine, o guitarrista aqui tá com o investe, mandou todo mundo, ele ainda não. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse Bom de Papo maravilhoso, depois dessa brincadeira com o Chiru. Vamos encerrar com Lilian e Jane cantando no Bom de Papo. Por favor. Chora, me liga, implora, meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora, pelo meu amor, me pede um favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Segura! Segura! Segura!